Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos fazer aqui o balanceamento de uma equação química. Nessa equação nós temos aqui alguns elementos que estão oxidando, outros que estão reduzindo, porque nós temos variação do NOX. Quando a gente observa o NOX de cada elemento, do lado dos reagentes, que é aqui antes da setinha, para o lado dos produtos. Como a gente tem uma variação de NOX em uma equação química, a gente pode fazer o balanceamento por um método chamado método da oxirredução. E aí existem algumas regrinhas que a gente vai ter que utilizar nesse método. E essas regrinhas eu coloquei abaixo e daqui a pouco a gente dá uma olhada nelas. A primeira coisa que você tem que fazer, quando você escolhe fazer um balanceamento por oxirredução, é tirar o NOX de todos os elementos para você ver quem que está oxidando e quem que está reduzindo nessa equação química. Então eu vou tirar aqui o NOX do enxofre, por exemplo, como sulfeto, o enxofre quando ele é o último da fórmula, a carga dele é menos 2. O NOX total da molécula, do AS2 e AS3, tem que dar zero. Então, menos 2 vezes 3 é menos 6 o NOX total de todos os enxofres. Dos arsênios, vai ter que ser mais 6 para zerar o NOX da molécula. Dividido por 2, cada arsênio tem NOX de mais 3. O que importa para a gente é sempre esse NOX de baixo, tá? O de cima, ele é utilizado apenas para a gente saber que zerou a molécula. Aqui eu tenho hidrogênio de 5 vezes, né? Aqui o NOX do hidrogênio é mais 1, aqui também é mais 1, ó, mais 1 vezes 4, né, mais 1 aqui, ó, vai dar mais 5 no total. Vou colocar separado do jeito que tá, ó, mais 4 para esses 4 hidrogênios, mais 1 para esse. O do oxigênio é menos 2, então aqui em cima você vai colocar menos 2. menos 2 com mais 5, né, vai ficar menos 3 faltando. Então, o NOX do nitrogênio tem que ser menos 3 para ter no total tudo isso que zerre. Então, dá menos 3 aqui o do N. Hidrogênio NOX mais 1 vezes 2 dá mais 2. O oxigênio aqui no peróxido vai ter NOX menos 2 no total, dividido por 2, cada oxigênio é menos 1. Vamos para o próximo composto. Observe que aqui nós temos de novo, ó, o nitrogênio ligado NH4, igual a gente tinha aqui. É o mesmo NOX, tá? Nitrogênio é menos 3, hidrogênio é mais 1. Só que nitrogênio é menos 3 vezes 3 que eu tenho aqui, ó. Esse 3, ele tá multiplicando pela quantidade de N e de H dentro aqui dos parênteses. Então, a gente vai ter menos 3 vezes 3, são menos 9 do nitrogênio. mais 1 vezes 4, 4 vezes 3, na verdade, aqui, ó, dá 12. Vezes mais 1 vai ficar mais 12. O oxigênio é menos 2 vezes 4 que dá menos 8. Então, a gente vai ter o NOX do arsênio que vai ser essa diferença que a gente tem aqui, tá? Bom, temos aqui menos 8 com menos 9 dá menos 17. 17 menos 17 com mais 12, vai sobrar, vai faltar, né, mais 5 para zerar. Mais 12 com mais 5 é mais 17, com menos 17 dá 0, tudo isso daí. Mais 5 dividido por 1, só tem um arsênio aqui, é mais 5. Então, vamos para o próximo. Nitrogênio, menos 3. Observe que é o mesmo grupo que já tinha aparecido. Por isso que eu já tô jogando direto que o nitrogênio é menos 3, tá? O hidrogênio é mais 1. Esse menos 3 vai multiplicar por 2, porque eu tenho dois N aqui dentro. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. O do hidrogênio, mais 1 vezes 4 vezes 2 é 8. Então, a gente vai ter mais 1 vezes 8, que dá mais 8. Aí, temos o oxigênio, que é menos 2 vezes 4, que dá menos 8, que vai zerar, né, menos 8 com mais 8. O menos 6 vai precisar de um mais 6 aqui no enxofre para zerar tudo isso daí. Agora, na água, eu tenho mais 1 vezes 2, que dá mais 2 para o hidrogênio. E menos 2 vezes 1, que dá menos 2 para o oxigênio. Aí, você vai olhar agora quem que tá tendo variação de NOX. Percebemos que o arsênio, por exemplo, ó, ele tá saindo de mais 3 e tá vindo aqui. Deixa eu tentar melhorar. Ó, de mais 3 e tá vindo aqui para mais 5. O NOX dele aqui aumentou, então ele oxidou, tá? Então, o arsênio oxidou. A gente tem um enxofre saindo de menos 2 e indo lá do outro lado, ó. Para mais 6. Aumentou o NOX, oxidou. Oxidou também. O que mais a gente tem aqui? Temos o oxigênio, né, no peróxido de hidrogênio que saiu de menos 1 e vindo aqui para menos 2. Por que que eu tô relacionando o peróxido com a água? Todo peróxido, ele forma apenas a água, tá? Porque aqui você tá fazendo a decomposição dele. E aí, se você observar qual que era a equação de decomposição do peróxido? H2O2, quando ele se decompõe, ele forma o gás, oxigênio e água. Forma H2O mais meio de O2. Se tivesse oxigênio aqui, O2, nessa molécula, o NOX do peróxido, que é menos 1, ele teria que se relacionar com o da água, que é menos 2, e com o do oxigênio, a substância simples, que é zero. E aí você ia ter a água oxigenada, de um lado ela ia estar diminuindo o NOX, do outro aumentando. Ou seja, ela estaria reduzindo aqui e oxidando aqui embaixo de peróxido para a molécula de oxigênio. Aí, se isso acontece, a substância reduz e oxida, a gente diz que o peróxido não pode entrar numa tabelinha. Tem umas regras que eu vou apresentar para vocês certinho daqui a pouquinho, que são essas regras que a gente utiliza quando a gente tem um balanceamento de oxirredução, tá? Essas duas primeiras regras, elas são usadas quando você tem dois ramais. Uma substância reduz, outra oxida. E essas duas de baixo, elas são utilizadas quando você tem mais do que dois ramais. Pode ter uma substância oxidando duas vezes, reduzindo duas vezes, tá? Aí você geralmente usa aquela de baixo ali. Bom, vamos continuar. Então, basicamente, por causa disso aqui, o peróxido só forma esse oxigênio da água. Então, você não vai relacionar, por exemplo, e isso aqui é bem complexo, porque pode levar muita gente ao erro pensar que pode relacionar esse menos 1, por exemplo, com esse menos 2 aqui, ó. Não pode. O peróxido não forma esse oxigênio aqui, tá? Só vai formar oxigênio de água e de gás oxigênio. Isso aqui poderia ser aí uma regra especial, tá? Bom, continuando. O que aconteceu de menos 1 para menos 2? O oxigênio diminuiu, então ele reduziu, ele reduz. Tem mais alguém variando? Não, mais ninguém variando, né? Então, vou apagar aqui essa equação. A gente utilizou só para relembrar aí a decomposição do peróxido, tá? E a gente vai montar aqui uma tabelinha, ou quadro, tá? De oxidação e de redução. Quem oxida e quem reduz. Bom, no quadro da oxidação, quem está oxidando, eu tenho o AS2, S3. Então, vou colocar aqui. AS2, S3. Na redução, nós vamos ter o H2O2, que vai estar reduzindo, né? H2O2. Peraí, professor. Mas você não tem que escolher quem é que vai entrar nessa tabela? Tem que escolher. Tem umas regras para isso. E as regras são, vamos lá. Regras para colocar os elementos do quadro. O NOX não pode repetir. O elemento que possui maior atomicidade vai para o quadro. Essas duas regras você vai utilizar de maneira geral quando você tem dois ramais. Um de oxidação e um de redução. Mas observe que existem regras com prioridade, que são as seguintes. Se uma substância tiver uma dupla oxidação ou uma dupla redução, ela sempre vai para o quadro. Então, na redução, na oxidação, na verdade, aqui, eu escolhi o AS2, S3, porque ele tem uma dupla oxidação. Então, ele vai para o quadro de oxidação e eu nem preciso olhar as outras regras. Só por causa disso. Porque teve uma dupla oxidação. Então, quem que não vai? Esse cara que não vai. Esse cara que não vai. Por quê? Porque tanto esse sulfato que a gente tem aqui de amônio, quanto esse outro sal que nós temos aqui, os dois, eles estão no outro lado do ramal da oxidação. E quem que eu tenho que escolher? O cara que faz a dupla oxidação. É ele que vai para o quadro. Agora, por que eu escolhi H2O2 e não a água? Primeiro, se você for seguir as regras de prioridade normal, aqui não tem ninguém fazendo dupla oxidação e nem dupla redução. Certo? Então, a gente não tem que olhar. Se uma substância, se uma substância tiver dupla redução, sempre vai para o quadro. E a outra regra de prioridade é se uma substância oxidar e reduzir ao mesmo tempo, ela nunca vai para o quadro. Isso não acontece nem com a água oxigenada e nem com a água. Então, a gente vai olhar as regras normais para elas, que são, primeiro, o NOX não pode repetir. Essa é a primeira regra. Aqui está a primeira regra. O NOX não pode repetir. Se o NOX repetir, a substância não vai para o quadro. Eu não posso botar ela aqui embaixo. Eu estou olhando por que eu coloquei o peróxido aqui. NOX não pode repetir. O NOX oxigênio aqui é menos 1. Tem outro oxigênio com NOX menos 1 em toda a equação? Tem que ser oxigênio NOX menos 1. Não tem. Na água tem NOX menos 2. Tem outro oxigênio com NOX menos 2 em toda a equação? Tem. Tem aqui. Tem aqui. Olha lá do lado dos reagentes. Tem aqui. Então, existem outros oxigênios com NOX menos 2. Logo, a água não pode ir para o quadro para a gente fazer esse balanceamento com ela. Então, a gente vai colocar aqui o peróxido e esse sulfeto por causa disso. Aqui, no caso do peróxido, qual é a conta que a gente vai fazer nesse quadrinho? Você vai pegar a variação do NOX vezes a atomicidade. A variação que a gente tem do NOX, do peróxido, foi de 1 elétron apenas. Então, variou aqui de menos 1 para menos 2. Então, a gente fala que variou em 1. A atomicidade dele do oxigênio que tem dentro da molécula é 2. 1 vezes 2 vai dar 2. Para essa molécula que está aqui sofrendo uma dupla oxidação, você vai separar, vai fazer um cálculo para o arsênio, que tem a atomicidade 2, e outro para o enxofre, né? Que é o sulfeto aqui com a atomicidade 3. E aí, o seu cálculo vai ser o seguinte. Primeiro, o arsênio. 2, que é a atomicidade, você vai multiplicar pela variação do NOX. Ele saiu de mais 3 e foi para mais 5, variou em 2. O enxofre saiu de menos 2 e foi para mais 6, variou em 8. Então, você vai colocar aqui 2 multiplicado por 2, que dá 4, do enxofre, 8 multiplicado por 3, que vai dar 24. E vai somar esses valores. 4 mais 24 dá 28. Observe agora os resultados que você tem. 28 e 2, dá para simplificar eles? Dividindo por 2, dá para simplificar os 2. Aqui em cima fica 14 e aqui embaixo vai ficar 1. Depois, se você fizer isso, você sempre inverte. Vou simplificar só se for possível, tá? Você inverte esses valores, eles vão ser coeficientes estequiométricos. Como assim? Bom, esse 1 vai ser o coeficiente estequiométrico que você vai usar para o sulfeto de arsênio. E o 14, o coeficiente estequiométrico para a água oxigenada. Então, na equação química, você já pode substituir aqui por 1 e aqui por 14. E o resto do balanceamento, você vai fazer normal por tentativa e erro. Acho que eu coloquei a equação química aqui embaixo, ó. 1 aqui e 14 aqui. E o resto a gente vai balancear tranquilamente agora, que a gente já sabe que esses valores estão corretos. Observe, você não mexe mais esses valores aqui. Então, eles vão ajudar a gente a balancear o resto da equação. Só para confirmar que eu coloquei no lugar certo, é isso mesmo. Tá bom. Vamos lá. Quantos arsênios eu tenho aqui, ó? 1 vezes 2? 2. Não tem mais nenhum do lado dos reagentes. Então, do lado dos produtos, eu tenho 1 aqui. Vou precisar de 2 aqui, porque 2 vezes 1 dá 2. Então, eu já sei que isso aqui está balanceado corretamente, porque está de acordo com o coeficiente que a gente tirou do método da oxo-redução. Vamos para o próximo. Eu tenho aqui, por exemplo, o enxofre. 1 vezes 3, 3. Enxofre eu só tenho aqui, ó. Uma vez. Então, eu vou multiplicar por 3 essa equação. 3 vezes 1, 3. Balanceou essa parte da equação também. Mais essa molécula. Aqui eu tenho nitrogênio, ó. Eu tenho 3 vezes 2, 6. Tenho 6 N aqui, porque esse 3 multiplica por 2, que multiplica por 1, né? Então, eu tenho 6 nitrogênios aqui. Eu tenho aqui 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. Então, eu tenho 6 aqui. 6 com 6 são 12. Aí você vai precisar de 12 nitrogênios aqui, ó. Vou colocar um 12 aqui na frente. Bom, balanceamos nitrogênio. Aqui eu tenho 4 mais 1, 5 hidrogênios. 12 vezes 5 vai dar 60. Então, são 60 hidrogênios que nós temos aqui. 14 vezes 2, eu tenho mais 28 hidrogênios. Então, no total, nós temos aqui 88 hidrogênios do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, precisa de 88. Então, nós temos aqui 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Temos 24 hidrogênios aqui. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24 também. Mais 24 hidrogênios aqui. 24 mais 24 vai dar 48 hidrogênios. Para chegar em 88, faltam quantos? Bom, vão faltar ali 40, né? Se a gente colocasse mais 40, a gente chegaria em 88. Se faltam 40, você tem que colocar 40 hidrogênios nessa molécula de água. Como vai multiplicar por 2? Coloca metade, né? Coloca 820, porque 20 vezes 2 vai dar 40. E aí, no total, 24 mais 24, 48, mais 40, aí você vai chegar no valor de 88, tá? E está balanceada essa equação. Demorou um pouquinho, mas chegamos ao final aí desse balanceamento. E claro, vai praticando. Nas explicações, é sempre um pouquinho mais devagar. Quando você está resolvendo as questões, você consegue fazer esse balanceamento aí tranquilamente. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Lembrando que o balanceamento de equações químicas é um conteúdo que cai muito em provas de vesticulares, com cursos. E esse balanceamento de oxirredução, eu acho que é uma das formas mais complexas de balanceamento de equações. Só que com 4 regrinhas você consegue balancear aquelas 4 regrinhas ali acima. Qualquer balanceamento por oxirredução, tá bom? Então é isso. Deem uma estudada aqui em cima dessas regras, não esqueçam delas, porque são importantes para que você consiga resolver esse tipo de balanceamento sem precisar usar outros métodos que podem ser um pouco mais complexos. Desejo bons estudos para vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.